Olá, queridos amigos, webespectadores, com o nosso programa Brasil com Amor, com muito amor, cidadania, arte, cultura. Nós precisamos fazer uma política muito especial. Sabe por quê? Porque você é especial. Para mim, você entende a nossa conversa? Aliás, nós estamos conversando há tantos anos, não é verdade? Então, você está entendendo a minha conversa com você? Você é importante para mim. Você é especial para mim. Eu quero muito que você seja muito feliz. E eu, na política, quero proporcionar para você essa felicidade. Você está conseguindo entender? Eu estou conversando com você de uma forma muito simples. Você quer realizar os seus sonhos? Então, junte-se a mim. Vamos todos nos unir. Porque nenhum de nós é tão importante quanto todos nós juntos. Pelo mesmo objetivo. Pelo mesmo ideal. Em construir um país. Um país forte. Com um povo. Com um povo inteligente. Com um povo com cultura. Com um povo educado. Povo civilizado. É muito especial. Isso. E é isso que eu quero para você. E é isso que eu sei fazer. Na parte cultural. Administrar. E administrar com pouco dinheiro. Exatamente. Eu sei trabalhar com pouco dinheiro. Então, nós precisamos administrar o nosso país. E economizar centavo por centavo. Não desperdiçar. E no meu governo, vocês já sabem. Economia é comigo mesmo. Eu aprendi a trabalhar assim. Porque só assim eu consegui ser o que eu sou. Como escritora. Como jornalista. Como... Enfim, eu sei fazer tanta coisa. Eu tenho talentos múltiplos que vocês me conhecem. Então, é o seguinte, gente. Vamos trabalhar sério pelo país. Junte-se a mim. Aí, essa nossa conversa vai render. Porque governar o Brasil. Administrar o nosso país. É muito mais fácil do que escrever livros. Porque uma obra literária, um romance. A gente tem que construir um mundo. Dentro de um livro. Então, administrar o país é muito simples. Basta ter muita coragem, ousadia, determinação, ação, inteligência. Principalmente inteligência. E foco. E é esse foco na educação, na arte, na cultura. Eu sei como fazer esse país, ó, florescer. E o povo poder cantar o país dos nossos sonhos. Essa é a conversa que eu estou tendo com vocês. Vocês estão me entendendo? Escreve aqui o que vocês querem me perguntar que eu respondo. Tá bom? Brasil com amor. Volta no próximo programa. Um beijo grande. Só depende de cada um de nós. Vamos construir o nosso país. Para os nossos filhos. Para todos terem mais prosperidade e felicidade. No país. Nos nossos sonhos. Com muita mesa farta. Muito pão na mesa. E muita arte e cultura. Tudo junto e misturado. Comigo. Aqui. Com a Leda Prata. Tchau.